Ai que saco, eu já assisti esse episódio 10 vezes, queria alguma coisa nova Oh, kit de maquiagem saindo! Uhul, kit de maquiagem! Kit maquiagem! Que? Kit maquiagem! Oi! Cara de boi! No vídeo de hoje eu trouxe algumas coisinhas que eu acho que vão ajudar vocês um pouquinho Porque eles vão ser complementares com coisas que eu já ensinei nos vídeos de maquiagem Eu acho, só acho, que vão ajudar muito vocês E vão ser um pouquinho diferentes dos outros vídeos, dos outros kits, das outras maquiagens Mas antes, um papo sério Cê gosta de mim? Cê gosta do meu sítio? Cê gosta do meu canal? Então me dá uma forcinha aí e me ajuda compartilhando muito esse vídeo Compartilha com todo mundo, compartilha com a vó, compartilha com o papagaio, compartilha com os primos, amigos, inimigos Vocês não tem noção do quanto isso ajuda o canal a crescer Esse vídeo aqui chegando em 30 mil curtidas Eu já começo a trabalhar no próximo vídeo E não deixe de comentar aqui embaixo o que você quer que eu faça nos próximos kits de maquiagem Beleza? Vamos nessa! Pra fazer essa sombra cremosa que vai durar muito mais e ficar muito mais pigmentada no seu olho Primeiro você vai precisar de uma sombra normal Essas sombras compactas que a gente chama Você vai escolher a cor que você quiser, gente A cor que você quiser, não tem problema O que você acha que você vai usar mais é o que você vai fazer Eu escolhi esse marronzinho aí porque eu gosto mais e é realmente a sombra que eu mais uso Eu queria algo que realmente valesse a pena na minha vida Tô colocando também um pouquinho de fixador de sombras, desses mais durinhos E um pouquinho de vaselina líquida Se você não tiver o fixador de sombras, não tem problema Você pode usar duas partes de vaselina líquida Não vai interferir tanto assim, a tua sombra vai durar bastante mesmo assim, tá? Mas se você tiver, é melhor E como eu queria algo mais tchan, mais brilhosinho Eu também estou acrescentando um pouquinho de glitter Um glitter bem fininho E pra deixar minha sombra um pouquinho mais quente Já que ela tá tão fria, eu coloquei um pouquinho de douradinho E agora eu misturo, misturo, misturo Até chegar no ponto que eu quero Olha só! E era isso que eu queria! E era exatamente isso que eu tinha em mente Eu fiquei muito feliz Vamos fazer um testezinho pra vocês verem a pigmentação do negócio Olha só! Ele bem acumuladinho, fica bem show E aqui eu dei uma espalhadinha Melhor pra vocês verem que realmente dá pra esfumar bem o negócio, hein? Ficou bem legal Eu vou depotar nesses potinhos de plástico pequenininho Vocês vivem me perguntando aonde eu compro esses potinhos E eu compro, gente, é muito fácil deixar Em qualquer loja de R$199 R$199 é tipo Casa China E não sei o que Vocês encontram Essa não é uma receita, mas é a minha dica preferida do dia Que vocês me pediram muito E eu já conto o porquê Você vai precisar primeiro de uma fronha de almofada Pode ser um casaco, pode ser uma blusa, pode ser uma calça Qualquer coisa que tenha um zíper já Pra facilitar a nossa vida E aí você vai considerar o zíper como a parte de cima E vai cortar o restante do quadrado do tamanho que você quer que fique a sua necessaire Se você precisar, pegue um pincel, pegue alguma coisa assim E use como medida pra você saber o tamanho que você quer que fique E aí, como eu encontrei lá em casa Esse hipermerbilizante Que eu nem sei se funciona direito E nem sei se já não venceu Ou se essas coisas se vencem, né? Também não sei Mas como eu achei, estou usando também Porque mal não vai fazer, né? Vai ajudar Agora eu vou pegar a cola quente E vou virar pra dentro Gente, por favor, não reparem Nas minhas unhas Que estão bem marronzinhas Porque eu acabei de fazer a receitinha primeira lá Do fixador de sombras E sujei tudo a mão E nem vi que estava tão suja No vídeo parece que está bem pior do que está Mas não está tão assim não, hein? E aí você vai virar pra dentro Pra fazer uma bordinha Vai grudar uma bordinha na outra De todas as laterais Até você ver que fechou todos os lados É muito simples, gente Não tem segredo, não Eu estou usando cola quente Você pode usar cola pra tecido Pode usar Superbond Superbond eu não recomendo tanto Porque eu acho que não vai durar tanto Mas você pode usar também E aí, gente É sobre isso que eu queria falar na dica de hoje Você não tem que ter uma capa de fro em casa Na verdade, eu sabia outras maneiras de fazer uma nécessaire Mas aí eu ia ter que sair de casa Comprar zíper separado Comprar tecido Comprar não sei o que E eu fiquei tipo Cara, não estou afim, sabe? Não estou querendo A ideia é justamente eu usar o que eu tenho em casa Não é eu sair pra comprar as coisas, entendeu? Então eu fiquei pensando, fiquei pensando, fiquei pensando Até que eu cheguei na ideia de usar uma fronha Que eu já estava querendo trocar mesmo Que eu queria umas coisas mais coloridas na minha casa Usei a fronha Só que na hora que eu terminei de fazer uma nécessaire Eu pensei Pô, isso está meio simples o bagulho, né? Tipo, eu podia ficar mais Mais chance Mas cheguei porque eu sou dessas, né? E aí Eu fui procurar o que eu podia fazer pra decorar Até então Eu não fazia ideia E eu encontrei esses negocinhos aí De colocar no pescoço De festa De uma festa do pijama Que eu fiz aqui em casa fazia um tempo E eu falei Ué, por que não? E acabei decorando E cara Sério Se eu tivesse feito a primeira ideia Que eu tinha em mente Que eu ia ter que gastar comprando as coisas Não ia ficar tão legal Quanto eu achei que ficou essa nécessaire E nem tão original Então cara Não compre nada Usem o que vocês tem em casa Usem a criatividade E tudo vai dar certo E olha só A minha nécessaire Ficou maravilhosa Ficou linda Estou amando E com certeza vai ser a que eu vários vou usar na minha vida E pra vocês verem o quanto cabe de coisa Quem vai decidir quanta coisa vai caber na nécessaire É vocês E a minha eu fiz desse tamanho Porque cabe tudinho que eu preciso E agora não tem desculpa pra vocês falarem Que não tenho de guardar as maquiagens caseiras Que a que ensinou Né, não? Então já dá um joinha aqui embaixo do vídeo Se você não deu Porque eu mereci depois dessa, né? Essa também é outra dica Que vocês pediram muito Que era como fazer esponjinhas de maquiagem Eu pessoalmente Só passo base e corretivo com esponjinha Eu estranho muito Qualquer tipo de pincel Parece que não dá um acabamento Bem firminho Bem uniforme Como fica com as esponjinhas Só que você compra o pacote A hora que você vê já acabou E na emergência O que a gente faz? Pega a esponja de lavar a louça Isso mesmo Tira aquela parte de aliá Aquela parte mais grossa Mais áspera Deixa ele bem lisinho E aí é só você cortar em vários triangulozinhos Corte em triângulos de vários tamanhos Assim você vai ter esponjinhas pra passar base Esponjinhas pra passar corretivo Esponjinhas pra fazer detalhezinhos Vai ter vários tamanhos de esponjinhas E você pode ir ajustando com a tesoura Pra ser sincera com vocês Gente, eu não esperava que essa dica com a esponja Funcionasse tanto Porque a esponja é bem porosa Bem aberta mesmo Tem uns buraquinhos grandes Pra minha surpresa Eu gostei muito Achei que ficou muito bom Ficou bem bom mesmo Essa aqui é uma variação Da mesma dica da esponja Pra vocês verem como vocês realmente Podem usar a criatividade E usar o que tem em casa Essa esponja aí Eu comprei em um pacotão No Shopping Missar Vocês podem até ver no vídeo Como faz bastante tempo E eu nunca usei na vida Assim, eu paguei um dólar E veio umas 20 dessas E eu nunca usei Porque é um formato meio grandão Meio ruim pra mim, sabe? E tá aí até hoje E eu pensei, por que não, né? Cortei tudo em queijinho E agora eu tenho um monte Uma coleção de queijinho Essa também é uma dica Não é uma receita De algo que está muito em alta agora Que eu tô vendo muita gente usando E muita gente curiosa Pra saber onde comprar Onde encontrar E tudo mais Que é o batom metalizado Primeiro você vai precisar Passar um batom Que sirva de base Pode ser da cor que você quiser E o importante é que não seja Um batom mate Assim, que não seja Um batom que fique seco Ele tem que ficar cremosinho Pra ele conseguir Pra ele conseguir assentar a sombra E você vai pegar Essa paleta Que tá guardada no fundo No fundo da sua gaveta E você não usa Faz um tempão De sombras 3D Que todo mundo tem a sua Mas ninguém usa Que eu sei E você vai escolher Uma cor de brilho Que você quer E que combine Com o seu batom Que está embaixo Eu escolhi essa cor aí E gente Ficou maravilhoso Estou encantada Sem falar que o batom Dura muito mais É isso aí Tchau Música Música Música